Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aqui ao canal Paparazzo Rubro-Nego, direto aqui do Gold Star, né? Esse local aqui onde você vai trazer o seu carro pra fazer a estética. Os caras são fera! Os carros que eles cuidam são demais, cara! Falo pra vocês, serviço de primeira, a gente vai colocar na descrição aí do vídeo o contato da Gold Star. É aqui no Rio, pertinho da linha amarela, aqui na saída 7 da linha amarela. Vai fazer duas saídinhas aí, papapum, chegou! Então, quer serviço de primeira? E detalhe, você que é inscrito no canal Paparazzo Rubro-Nego, você vem aqui, você vai ter 10% de desconto em qualquer serviço. E mais, fazendo um serviço você vai ganhar um brinde, mas vem até aqui pra você saber qual vai ser o serviço. Corre pra cá! Galera, é o seguinte, a gente tá aqui, um oferecimento da Gold Star. Então você que tá chegando aqui no nosso canal, já se inscreve aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação e o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente tem notícia pra falar pra vocês aí, porque sabe aquela história ontem? Que viralizou que o Neymar queria o Gabigol jogando com ele lá na Europa, convidou o Gerson e o Gabigol pra ir pra lá, que vocês têm que jogar lá. E eu falei, não, peraí, o Gabigol tem que continuar batendo recorde, quebrando recordes aqui no Flamengo. Ainda tem mais lenha pra queimar aqui no Flamengo. Gabigol é o mito rubro-negro aí, o nosso atacante que bate todos os recordes. Então, eu quero que ele fique mais um tempo no Flamengo. O Gerson tá nessa situação aí, vai ou não vai? Tem o pessoal falando que a diretoria do Flamengo tá empurrando pra vender ele. Não, gente. O Flamengo fez até uma pedida alta, 35 milhões de euros, e o Olympique de Marseille tá chorando pra pagar isso aí. E o Gerson, ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Ontem até teve o aniversário dele, comemorou lá com os amigos dele. O Gerson, tá? Ele já deixou claro que ele vai fazer o que o Flamengo e o Olympique decidirem. Se decidir vender, ele vai. Agora, a preferência dele, inclusive, é continuar por aqui. É ganhar títulos, é ir pra seleção brasileira principal. Ele foi convocado pra seleção olímpica. Mas, por relação a essa situação do Neymar, ontem a gente falou, pô, Neymar, esquece um pouquinho. Pô, o teu pai aí trabalha com o Gerson, né? Junto com o Marcão. Porra, deixa os caras em paz um pouquinho. Pô, o Neymar chamando os caras pra lá. Ainda quer mexer no Gabigol também. Pelo amor de Deus, cara. Deixa o Gabigol aqui, pô. Gabigol é ídolo. Vai pegar muita convocação ainda de seleção brasileira. Vai jogar a Copa do Mundo. Deixa o Gabigol aqui. Depois que ele ganhar muito mais títulos, que ele for tri da Libertadores e tudo mais, aí deixa ele ir lá jogar contigo. Só que aí, gente, eu pensava dessa forma. E aí, o que aconteceu? O Gabigol, o Gabigol respondeu um comentário hoje do Neymar. O Neymar brincando. Falou assim, Quando eu era menor, sempre queria ser canhoto. Igual ao Felipe. Felipe, pô. Felipe, que era do Vasco, depois veio pro Flamengo. Foi camisa 10 do Mengão. Ganhou aquele título contra o Vasco. Pô, sambando pra cá, pra lá, meu irmão. Fez um azogue aqui no Flamengo. Jogou demais. E ele fala, lembro muito dele com a 10 do Mengão. Bateu palmas e botou. Craque. O Flamengo respondeu o Neymar. Aquele título foi demais, Neymar. E a nação levantando poeira na arquiba. Lembra? Saudações, rubro-negras. Craque. Botou dois coraçõezinhos rubro-negros. Aí veio o Gabigol. O Gabigol respondeu ao Neymar falando o seguinte. Te esperando. Estamos te esperando. E botou dois coraçõezinhos rubro-negros. Que resposta do Gabigol, cara. Sensacional. O Neymar chama ele pra Europa. Brinca com o Flamengo e ele fala. Vem você pra cá, Neymar. Vem você pra cá. Ih, já tá tocando o telefone. Já tá tocando o telefone aqui da Gold Star. Foi rápido, hein? Foi rápido. Então, vem pra cá, Neymar. Ele pedindo aí pro Neymar vir jogar com o Mengão. Te esperando aqui no Rio de Janeiro. E claro, a gente fica feliz de ver o jogador vestindo a camisa do Flamengo. Vestindo o manto sagrado dessa forma, né? Com carinho. Querendo até trazer. Assim como o Rafinha fez com relação ao Vidal. Querendo trazer, né? Grandes craques internacionais pro Flamengo. A gente teve aqui também uma outra situação envolvendo essa final de amanhã. Que a Ferg soltou uma nota. Onde ela fala na resolução dela o seguinte. Ratificar a posição da Ferg de total obediência e cumprimento das determinações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Que proíbe a presença de convidados nas dependências do estádio do Maracanã durante a realização do Fla-Flu. Qualquer que venha a ser a sua categoria. Recomendar aos clubes envolvidos na disputa o rigoroso controle no acesso ao estádio. De modo a permitir somente o ingresso de quem faça parte das delegações arbitragens quando operacional. E todos os demais com funções diretamente relacionadas a partida e necessários ao funcionamento do estádio e desenvolvimento do evento. Essa resolução entra em vigor nesta data e está sujeita a revisão a qualquer tempo considerada a dinâmica dos fatores que a motivaram no caso e em consonância com as autoridades de saúde. Então aqueles convidados na área do Maracanã Mais estão vetados somente delegação, pessoas envolvidas com o jogo também. A gente teve aí o Flamengo finalizando a preparação. O Flamengo hoje finalizando a preparação, o último treino preparatório para esse jogo contra o Fluminense. O Flamengo que deve sim vir completo. Eu só queria passar para vocês que a gente trouxe mais cedo que uma nova reunião com relação ao Gerson está programada para esse domingo. Então o Gerson joga normalmente, apesar de toda a especulação, tudo rodando sobre essa situação de negociação. O Gerson joga normalmente nessa partida, tá certo? Então a gente tem que ficar ligado porque, óbvio, no domingo pode alguma coisa se resolver, mas de imediato o Gerson vai para o jogo. O Flamengo ainda, nesse momento, não soltou a lista de relacionados. Vou até conferir aqui o grupo da imprensa do Flamengo para ver se o Flamengo já soltou ou não. O Flamengo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não soltou os relacionados. Mas o provável time do Flamengo, eu já falo para vocês, eu acho, eu acho, né? Eu não vou aqui, não tem ninguém vazando informação. Eu acho que o Flamengo, né? Existe a possibilidade, se fala na possibilidade do Diego Alves estar em campo. Espero que sim, se não é o Gabriel Batista. O Isla e o Felipe Luiz. Na zaga, Arão e Rodrigo Caio. Diego Ribas, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Eu convido você a falar aí o seu provável placar do jogo. A gente vai acompanhar imagens do treino do Flamengo aí, enquanto a gente passa mais algumas informações para vocês. Mas comenta aqui qual é o placar do jogo. E eu digo mais, aqui no comentário fixado, tem o Nação BRB Flá, para você se tornar, abrir a sua conta, no caso do BRB, e está participando do sorteio de um iPhone 12 e um manto autografado do Mengão. Tem o link do nosso sorteio também lá no Instagram, de um manto todo preparado, inclusive em parceria com a Gold Star, tá? Parceria com a Gold Star e com a Xiaomi Plus. Então você pode estar participando, o link vai estar aqui no comentário fixado. Também vai estar o link do show de prêmios para você ajudar a campanha contra o câncer e concorrer a um iPhone 12 e ainda um Jeep Renegade. Além disso, a gente também está passando para vocês aqui na descrição o telefone de contato da Gold Star e o endereço para você trazer o seu carro aqui para fazer uma estética perfeita. Vamos acompanhar um pouco do treino do Flamengo e a gente continua com as notícias do Mengão para você. E a gente está falando de Mengão, Mengão forte, sempre forte. O Flamengo já tem 126,2 milhões ao ano de uniforme e ainda tem mais 4,2 milhões no primeiro trimestre só de redes, tá galera? Ou seja, propaganda nas redes, né? O clube então completou os espaços para patrocinadores e lucra também com os anunciantes em seus perfis e na programação da Flá TV. A notícia que entrou hoje foi o Globosport.com, mas a gente já vinha falando para vocês que o Flamengo estava se transformando no clube mais poderoso em relação a patrocínios do Brasil. Inclusive, né gente, o Flamengo está contratando muito na área de marketing, né? Novo diretor, o Flamengo está separando para a pasta, né? Todo um cuidado para poder atender mais clientes. A gente fica muito feliz. Ontem o BRB bateu 650 mil contas. Você ainda pode abrir a sua conta no Nação BRBFLA e também usar o cupom Paparazzo para concorrer a prêmios. E já que a gente está falando dos preparativos para essa grande final do Campeonato Carioca, valendo o tricampeonato, a Justiça condenou a Globo a pagar um valor milionário por rescisão, né? Por causa da rescisão do Cariocão. Olha só, a Globo foi condenada pela Justiça do Rio a nessa sexta-feira pagar 156 milhões à Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Agora sim a Fergie vai ter dinheiro para pagar as premiações dos clubes. Agora a grana entrou, Fergie! Que beleza! Todo mundo... Até o Vasco ou o Botafogo, né? Campeão do quinto colocado, né? Campeão da Taça Rio. Taça Rio é o campeão do quinto colocado. Pois é, nunca vi isso, mas tudo bem. Agora vai ter dinheiro para a premiação. 156 milhões de reais vai ter que pagar para a Fergie, tá certo? A emissora havia rompido com a Fergie após desentendimentos quanto à exibição independente das equipes em 2020. A decisão, no entanto, cabe recurso. Então, gente, não vai entrar agora, tá? É Justiça, vocês sabem como é que é. Mas o dinheiro já fica aí, né? Já fica no Pindura. Prontinho para pagar os clubes pela premiação desse título, né? Que vai ser resolvido amanhã no Maracanã, galera. E aí, palpite? Então, é isso, galera. Eu estou aqui com o Barão, né? Que é o representante principal aqui da... Gold Star. Gold Star. Barão, como é que o pessoal pode... O que o pessoal tem de bacana para fazer aqui no carro? Fala rapidinho para a gente. Então, o que acontece? Aqui a gente faz higienização, polimento, polimento de farol, polimento de lanterna. Tudo que for de estética automotiva, a gente tem aqui na loja. Então, eu já estou mostrando até para o pessoal aí na imagem. Eles já estão acompanhando você fazendo aí uns carrões. Que carrão é esse aí? Você só pega carrão aqui, né? Não, a gente faz carro, entendeu? Vou ser humilde. A gente faz carro, né? Graças a Deus, o nosso público vem aumentando. Então, a gente acaba pegando o público um pouco mais prêmio. Mas carro é carro. Tudo isso para cá, a gente faz. Então, o cara vai vir aqui para saber qual vai ser o brinde que ele vai ganhar, além dos 10%. Não, vou falar. Surpresa. Surpresa. Show de bola. 10% é garantido. O brinde, você vem para cá, chega aqui, a gente vai fazer análise legal no teu carro e vai te dar um brinde legal. Tu vai gostar. Telefone? 21-99-94-5659. 21-99-94-5659. 21-99-94-5659. Isso aí. Então, galera, é o seguinte. Eu queria saber quais são os serviços que tem vitrificação. Vitrificação de pintura, blindagem de banco de couro. O que é isso? A gente aplica um revestimento para o couro. Vai ser com calça jeans o couro. Claro, não vai manchar o banco. Ah, tem diversos outros serviços que a gente vai ficar aqui no vídeo todo fazendo e não vai dar resultado. Vai lá, vai lá no arroba goldstar. HG. HG? Isso. De Genópolis. Isso aí. Em Genópolis. A entrada aqui é a entrada 7 da linha amarela. Saída 7 da linha amarela. Vai virar direita, direita, a última rua esquerda. É só colocar também lá no Waze, no seu navegador. Se botar no navegador lá, goldstar. Estética Automotiva já dá o nosso endereço aqui. Show de bola, galera. É isso. Então, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E aqui é Mengão também, cara. Você vai trazer para fazer o serviço com o rubro-negro. De rubro-negro para rubro-negro. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.